Prita Mendes separada, filhos meus, vocês sido os meus grandes companheiros. Prita Mendes está a separada de Guia de Campos Luís. A informação foi divulgada pela revista Caras, que cita a DJ, não deixo de me sentir triste por ter mais um projeto de família falhado. Era inevitável, continuou. Esta quarta-feira, Prita Mendes dedicou uma mensagem aos seus filhos. Filhos meus, vocês têm sido os meus grandes companheiros de todos os momentos, as melhores e as piores fases. Não importa as circunstâncias de vida, nada é capaz de nos separar nem de diminuir a força que nós temos quando estamos juntos, como sou por escrever Ita Mendes. Desafios tornam-nos mais fortes, mais unidos, mais certos de que não são as circunstâncias. Mas, sim, a força do amor que nos une. Gratidão por me oferecerem a força para continuar a acreditar que ser feliz e realizada pode e deve ser uma prioridade. Por vocês. E por mim. Damos, juntos, um salto de fé, disse ainda. Prita Mendes estava há quatro anos com o produtor de eventos Guia de Campos Luís, com quem tem um filho de um ano e meio. A também apresentadora de 46 anos é ainda mãe de mais dois filhos.